Hoje eu nasci como um bebê rato no Minecraft, e eu adoro queijo, porém teremos várias dificuldades como um rato, como por exemplo, este gato gigante. Enfim, já vai comentando rato para ganhar um coraçãozinho e nunca desista das suas batatas. E vai nascer! 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 Onde eu tô? Ai meu Deus do céu! Nasceu! Que lugar é frio, meu Deus do céu! Eu quero voltar pro ovo! Ai meu Deus do céu! Não volto pro ovo não! Não volto pro ovo não! Ai meu Deus! Quem que é você? Quem que é você na verdade? Você é... Ah, eu sou o seu pai. Você parece mais um coala assim, você é meio grandão né amigo? Eu? Coala? Eu? Não, não, não! Eu pareço mesmo! É que você é meio grandão! Mas peraí velho, você disse meu pai? É, exatamente! É porque eu tô meio velho né? Ah, deu pra ver, mas por que você tem um pelo branco e meu pelo ele é meio cinza assim desse jeito? Não! É porque eu sou velho! Ah, você tá velhinho! Saquei! É, foi infelizmente né? Entendi, saquei, saquei! E aonde que a gente tá exatamente papai e rato? Ah, a gente tá na nossa toca! Como é que você sabe que você é um rato? É, ué! É, porque tá meio óbvio aqui que eu pareço muito um rato né? Ou eu sou um rato ou um coala! Peraí um segundo, eu tô sentindo uma coisa meio esquisitinha aqui! Ai, 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 ai! Eu consigo virar esse modo aqui diferenciado! Eu achei bem engraçado viu menino? Obrigado aqui papai! É, me diz uma coisa! O que a gente faz aqui como rato aqui agora que eu não faço mínima ideia? Eu sou um bebê rato! Ah, sim, sim! É porque eu tenho que falar naquilo que eu não faço aqui! Hum, é, o que a gente faz aqui que eu não faço? Ah, bom, bom, pra ser um rato aqui é necessário as três coisas! Ah, o que? Ó, primeira, gostar de queijo! Gosto de queijo? Adoro queijo aqui! Por que que tem uma pizza na mesa só pra saber? Não, não, é porque a gente gosta de pizza de queijo também! Ah, pizza de queijo faz sentido! Que delícia! Você gosta, aê, você gosta de queijo de pizza de queijo! Bom, tá, 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 tá comendo! As duas são muito boas! Hum, que beleza! Claro, claro! Mas olha, ó, nosso objetivo de vida é bem simples! Pegar queijo! Comer queijo! É, tá legal! O objetivo de vida é bem simples, né? Bem de boa! É, pois é! Mas nós também temos poder! Poderes? Exatamente! Olha ali! Que isso? Desde quando ratos tem poderes? É porque nós somos ratos diferentes, sabe? Hum, ratos diferentes, entendi, tá legal! Nós temos evoluções pra se proteger do gato pilantra! Gato pilantra? O que que é gato pilantra? Ah, você ainda não sabe, né? Vem comigo, vem comigo! Tá legal, tá legal, vamos lá, vamos lá! Poxa, você ficou menorzinho, pai! É porque eu tenho que ficar, senão eu não caibo, né? Ah, sim! Agora até eu tô maior que você! Eita! Ah, entendi, você consegue ficar pequeno! É que eu consigo alternar meu tamanho, sabe? Me comprimir! Tá legal! E quem que é o gato pilantra? O gato é esse daqui, ó, esse daqui em cima! Tem que tomar cuidado, tá bom? Vou ficar bem pequenininho aqui, ó! Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, pai! Deixa eu dar uma olhadinha! Vai dele! O gato pilantra! Ah, eu tô vendo aqui uns... Peraí, aquelas ali são ratos também? Que legal! São ratos mutantes criados pelo gato pilantra! Ai, 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 ai! Se esconde na toca! Se esconde! Tá legal, tá legal! Ai, ai, eu vou me esconder, eu vou me esconder! Ele quase viu a gente, pai! Aquilo ali que é o gato pilantra? Eu achei o queijo! Peguei! Não, devolve que isso faz parte do seu teste! Depois eu... Depois a gente fala disso! Então tá legal! Mas aquele lentão que é o tal gato pilantra? Exatamente isso! Saquei, saquei! Eu não sabia! Então, olha, você tem que tomar bastante cuidado, beleza? É... Tá legal! Opa, eu fiquei meio na dúvida aqui! O quê? Porque você, assim, tem uns, sei lá... Não sei, uns 3 metros aí! Você não consegue acabar com ele? Sei lá, não consegue acabar com ele? Ah, não! Se eu morder ele, ele me morde de volta! Não dá! Ah, saquei, saquei, papai! É porque aquele gato é muito pilantra! Ele só vive pra atazanar a gente aqui! Ele até criou aqueles ratinhos mutantes ali, ó! Eita! O gato ali! Ele tá lindo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas ele criou aqueles ratos mutantes ali só pra se proteger de mim! Meu Deus, é sério isso? Ó, me diz uma coisa! Mas, é... Por que que ele faz essas coisas aí? Deus! É porque ele não gosta nem um pouco dos ratos, sabe? Porque ele sente que nós vamos roubar a casa inteira só pra gente! E você quer roubar a casa inteira só pra gente? Lógico! Não, não, tô brincando! Ué, então acho que ele meio que tá meio certo, mas... Não, tô brincando! Não, a gente só fica na toca ali! Ele que implica! Mas olha, vem comigo agora! Vamos voltar pra toca! Não olha muito pro gato, não! Ai, meu... Tá legal! Cuidado, cuidado! Ai, cuidado! Ai, ai, ai! Ai, você tá bem, papai? Meu Deus do céu! Tô, tô mais ou menos! Tá legal, tá legal! Tá, mas como é que ele fez pra criar esses ratos mutantes aí que você falou? Ah, ele usou vários conjuntos! É porque ele é um gato, né? Então ele sabe muitas coisas que os humanos sabem! Tipo juntar um pedaço de carne e fazer ele fritar! Isso aí é uma coisa realmente mágica! Bruxaria, né? Bruxaria! Eu também não entendo como isso funciona não! Mas, enfim... Olha, eu te treinarei para você conseguir se proteger do gato, ok? Tá legal, papai! Eu quero muito saber sobre esse treinamento aí! Então vamos começar com o primeiro teste! Hum! Eu quero que você vá lá e colete cinco queijos pra mim que eu quero fazer uma torta de queijo! Tá legal, tá legal, papai! Pode deixar que eu tô no lado, beleza? Vou lá, vamos lá! Ai, beleza! Certo! Ai, tá legal, pessoal! Eu vou conseguir aqui esses cinco queijos e vou mostrar aqui que um rato bebê também consegue fazer as coisas! Exatamente aqui! Tá legal, tá legal! Eu só preciso tomar cuidado com aquele gato, certo? E aonde que eu... Meu Deus do céu! Que ele acabou de passar aqui perto! Hum, hum, hum... O que é isso? Calma, é ele falando isso aí, cara? Meu Deus do céu! Ah, tá, tá bom, tá bom! Eu tenho alguns... Agora cadê o ratinho? Ratinho, ratinho, ratinho! Ele tá... Ai, ele tá me caçando, cara! Ai, ele vai me esconder aqui embaixo dessa meta! Ratinho, 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 ratinho! Ai, meu Deus do céu! Ai, caramba, que medo, cara! Que medo! Ele parece ser muito macabro esse daqui! Eu tenho alguns poderes que eu não faço a mínima ideia como utiliza! Tipo, o que é isso daqui que eu faço aqui? Cara, tem os poderes que eu não sei utilizar, enfim! Ai, meu Deus! Deixa eu ficar aqui, ó! Deixa eu passar aqui por baixo, beleza! Ótimo! Tá, ele não tá aqui! Tá, eu vou procurar uns queijos, então! Será que aqui dentro tem queijo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Ai, ai! Eu não consigo passar aqui, eu sou muito gordinho, cara! Ai, eu sou um bebê ainda, hein! Meu Deus do céu! Tá legal! Vamos lá em cima! Eu acho que só por lá que deve ter alguns queijos! Uhum, 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 uhum! Ai, meu Deus do céu! Ele me viu, cara! Sorte que eu me agachei desse jeito aqui! Ok, são os ratos malignos! Calma, eu vou ter que acabar com eles primeiro! Vem cá! Ai, ai, vem cá! Ah, tem os pilantras! Ah, vocês são nerdinhos demais! Eu sou muito mais forte que vocês! Ai, toma! Toma aqui! Ai, toma! Ai, eu errei meu poder! Toma, toma aqui! Toma aqui, seu bicho esquisito! Nossa, meus poderes são muito fortes! Acabamos com eles, beleza! Tá, um queijo, eu sei que tem aqui! Ótimo, vou pegar já esse queijo! Conseguimos um! Ó, o segundo tá aqui também! Ótimo! É, será? Ah! Vem aqui! Ah, eu não consigo passar! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vem aqui! Ele tá indo me pegar, gente! Vem aqui! Ai, socorro! Socorro, meu Deus do céu! Vem aqui que eu vou te pegar! Eu sou, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho! Eu sou bonzinho! Ai, eu não consigo passar por aqui, cara! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu sou muito bastante! Ah, vem aqui! Por sorte ele tá aqui! Por sorte ele tá aqui! Vamos embora pra cá! Vamos embora pra cá! Boa! Tem uma escada aqui! Eu vou subir! Calma! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu vou subir na escadinha! Se esconde! Vou me esconder aqui! Vou me esconder por aqui! Beleza! Ele não pode me encontrar! Cadê você? Vou me esconder aqui! Ótimo! Tá tudo certo! Cadê? Ah, deve estar lá embaixo! Ótimo, ótimo, cara! Conseguimos! Se escondemos dele! Ai, que bom, cara! Conseguimos! Se escondemos dele! Daquele gato pilanta lá! Tá, mas aqui tem muito queijo! Que bom! Ó, quatro! Ah, eu acho que eu já vou direto pro meu pai lá pra entregar os queijos pra ele! Certo! Cinco! Perfeito! Perfeito! E ainda, pra mostrar que eu sou legal, vou pegar esse balde de leite aqui e mais um queijo! Seis queijos! Tá maluco? Beleza, vamos lá agora! Papai, papai! Ah, você tá aqui, pai! Ai, ai, você conseguiu! Ai, é que isso? O que foi, pai? O que tá acontecendo? Ai, foi mal! Ah, é que eu tomei! Você tá gripado? O que foi? Ah, é porque eu tô com uma doença, mas você conseguiu? Eu consegui aqui, olha só! Eu consegui pegar os cinco queijos que o senhor pediu, mas, mas, mas... Parabéns, vai ser delicioso comer esse queijo! Eu acho que não dá pra mais comer o queijo! É, você tossiu tudo no queijo agora aqui! Ó, e tem mais um queijo aqui, tem mais um queijo, não preocupa não, olha só! Aquele ali tá mais de boa, dá uma olhadinha ali! Ah, esse daqui, aham, ele tá bem de boa! Pai, você tossiu todos os queijos? Como assim? Foi mal, foi mal, menino! Pelo menos ainda tem o leite aqui, então tá tudo de boa ainda, pelo menos isso! O que é o leite? Ah, leite! Ah, que coisa... Pai, o que que tá acontecendo com você que você não tava assim antes? Ah, legal, eu devia contar isso pra você! É porque eu tô meio mal! Meio mal? Tem algo que tá me enfraquecendo aqui! Como assim? Tem algo que tá te enfraquecendo? É essa pizza? Vou tirar a pizza, não se preocupa, pai! Eu vou comer ela por você, não se preocupa! Não, na verdade não é isso, não! O que que é, então? É aquele gato! Ele tirou a única coisa que pode manter nós ratos vivos por bastante tempo! Ah, eu entendi! Como assim? O queijo lendário! Peraí, então esse queijo lendário consegue fazer a gente viver mais tempo, é isso? Exatamente! E a minha... E eu já tô meio que... Né? Não, papai, não! Me indo embora! Meu Deus do céu, não, papai! Só o queijo lendário poderia me salvar, mas isso é impossível! Queijo lendário? Ele sumiu há muito tempo! Calma aí, como assim? E aí, me diz uma coisa, pai! Quantos anos você tem, só pra saber? O quê? Ah, uns 13 dias? Não sei! 13... Ué, eu acho que ratos vivem mais que 13 dias, não, pai? É porque o queijo é... A gente tá sem o queijo, né? Aí... Ah, entendi! Meu Deus do céu! Pai! Tá dizendo meu pai! Ai, meu Deus do céu! Então, pai, olha só! A gente tem que conseguir esse queijo aí, já que você não consegue viver sem ele! Viver sem! Viver sem! Papai! O meu pai morreu! Não, o cara não acredito! Papai! Foi mal! Ah, você... Eu dormi aqui, eu dormi! Você dormiu! Ah, tá! Olha só, pai, não se preocupa que eu com certeza vou conseguir esse queijo lendário pra você! É sério? É sério! Eu vou descobrir onde ele colocou! Afinal de contas, a casa é pequenininha, né? Só tem ali em cima, ali, mais um... É... Só... Pois é, é... Tá! Boa sorte, então, filhão! Boa sorte! Ok, papai, eu vou indo, então! Não se preocupa! O seu filho vai conseguir pra você a cura! Eu tenho que conseguir a cura! Ah, não! Olha o gato! Certo! Olha, um bom lugar pra estar um queijo lendário... Espera aí! Nessa estante aqui... Ai, meu Deus! Esconde, 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 esconde! Quero esconde! O que é isso daqui? Perfeito, perfeito! Um filme? Ah, legal, vou ver! Meu Deus do céu! Quase que ele me viu! Tá legal! Eu quero ver um filme aqui agora! Vai! Tela preta! Beleza! Ele tá vendo tela preta? O que é isso, cara? Enfim, vamos passar por aqui! Espero que ele também... Ai, não! Ai, pera! Um rato! Não! Volta aqui! Ai, meu Deus do céu! Calma, calma, calma aí! Onde será que... Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Meu Deus, será que esse aqui é o queijo lendário? Será que esse aqui é o queijo lendário? Não, eu não sei! Ai, que isso! Ei! Ai, meu Deus do céu! Tem umas coisas aqui, mas acho que nenhuma delas são o queijo lendário! Você não vai escapar! Você sabe que tem um lugar pra eu passar aqui do lado, literalmente, aqui, né? Então é só eu... Ah, não! O que é isso? Ai, meu Deus do céu! Lascou! Lascou! Falei que você não ia escapar! É, eu não vou escapar? É! Eu sou muito mais poderoso do que você! Pensa! Ai, pensa! Sai daqui! Ai, quanto! Meu Deus do céu! Ai, sai daqui! Ai, abriu um caminho pra mim! Ótimo! Não, não, não! Volta aqui! Não, vai fugir não! Ai, meu Deus do céu! Calma, se esconde! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ai, ótimo, ótimo! Consegui fugir do gato! É só descobrir agora aonde tá esse queijo lendário! Olha, olha! Ai, meu Deus! Oi! Oi, tudo bom? Como é que você tá aqui? Vem aqui! Ai, não! Sai daqui! Sai daqui! Me solta! O que você quer? O quê? O que que eu quero? Pera aí! É! É impressão minha ou tem 40 ratos ali atrás de você? O quê? Ah, não quer dizer? Ah, beleza, 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 beleza! Tá legal! Eu tenho certeza que deve estar aqui no sótão! Só pode ser aqui, na verdade, né? Olha só! Ah, queijo lendário, queijo lendário! Bem, na verdade, tem umas caixas aqui, mas não parece que o queijo lendário tá aqui! Olha, tem esse queijo aqui, mas nenhum deles me parece ser esse tal de queijo lendário! E agora, cara, eu tô rascado! Meu Deus do céu! Quer saber de uma coisa? Ei, seu rato cara de bobão! O quê? O que que tem? Olha só! Me diz uma coisa aqui! Você, por acaso, gosta de pizza? Pizza? É! Pizza aqui! Eu gosto! Exatamente! Ah, você gosta de pizza então, é? Gosta! Então, olha só, tem uma pizza bonitona aqui comigo, só que eu queria muito saber aonde por acaso! O quê? Você sabe alguma coisa sobre um queijo lendário? Ah, um queijo lendário? Ah, sei tudo sobre ele, mas eu não posso te contar onde é que tá escondido! Não posso te contar que tá no meu porão! Porão? Me dá pizza! Eu quero pizza! Você quer pizza? Toma aqui a sua pizza, pega a sua pizza então! Pega aí a sua pizza! Ai, come! Ai, beleza, beleza! Deixa ele comer na pizza! Tá, porão? Calma aí! Essa casa não tem porão, cara? Ou será que tem? Eu não tô sabendo! Pera aí, aqui não tem porão! Aonde? Pera aí, porão é embaixo da terra, certo? Então, aonde será que teria um porão nesse lugar aqui? Isso não faz o menor sentido, cara! Ó, tem o quarto dele que eu ainda não consegui entrar! Na verdade, eu vou conseguir abrir essa porta! Consegui! Ótimo! Fecha aqui! E... Porão? Aonde que pode ter um porão aqui, cara? Não tem porão nessa casa! Sabia! Aquele gato tava mentindo! O que é isso aqui? Tem um botão aqui, tem um... Sei lá, uma seta pra baixo! O que que é? Eu acho que isso aqui é o porão! Ai, meu Deus do céu! Não acredito nisso! Isso é o porão! O queijo lendário! É aquele, certeza! Eu tenho certeza que esse daqui é o queijo! É, tá escrito queijo lendário em cima, então provavelmente é o queijo! Ótimo! Você viu meu porão! Gatinho, calma aí, gatinho! A gente... Eu vou abrir essa porta com a sua cabeça... Ai, que isso? Ai, o que você tá fazendo, cara? Ai, me solta! Não, não, gatinho! Eu deixei até uns queijinhos aí com ovo pra você! Com ovo? Não, não, não! Calma aí! Isso aqui pode matar eu, você sabe, né? Eu sei! Que isso? Ei, gatinho, por favor, cara! Me solta daqui, vai! Pelo amor de Deus! Negativo! Você tentou roubar o queijo lendário aqui, ó! Não, não, não! Negativo! Eu tenho gosto ruim, cara! Olha só, eu tenho gosto de... Deixa eu pensar alguma coisa ruim! Não, se vai ser meia janta, eu vou te colocar no... Eu te coloco no meio do frango e já era? Não, não, não! Fala alguma coisa que você não gosta! Eu não gosto de ração! Por quê? Ração? Ah, exatamente! Eu tenho gosto de ração aqui! Mas a ração vai dar a pior possível! Não, 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 não! Não, não, não! Já comi um monte de rato! Você não tem gosto de ração, não! Ai, cara, não! Tá de brincadeira com a minha cara! Tá de brincadeira, cara! Tá de brincadeira! Eu nasci hoje! Literalmente, eu nasci hoje aqui! Eu sou um bebezinho rato! E... Eu tô preso, cara! O que eu vou fazer agora? E pior que ele vazou daqui, ó! Peraí! Ele vazou daqui! Será que tem um jeito de escapar daqui que ele não saiba? Hum, deixa eu pensar em alguma coisa! Olha! Esse lugar tá parecendo que já foi habitado por alguém! Então, sei lá, a pessoa pode ter conseguido escapar! Talvez até meu pai conseguiu! Enfim! É, uma boa ideia! Uma boa ideia! Bem, calma aí, calma aí! Já sei! E se eu tivesse aquelas memórias, assim, que geralmente as pessoas podem ter quando não estavam aqui? Por exemplo, eu tava no ovo, né? Então, assim, talvez eu ouvi alguma coisa do meu pai sobre isso algum dia! Ah, desde que eu fugi daquela prisão daquele gato! Ah, foi incrível! Eu cavei um buraco pra sair de lá! Ah, foi uma beleza, viu? Hehehe! Ah, sim! Verdade! Lembrei aqui agora! Calma aí! Se eu não me engano, o meu pai falou sobre alguma coisa, é verdade, dessa tal de buraco na parede! Ele já foi preso aqui, então! É isso! Ah, deixa eu dar uma olhadinha! Buraco por aqui! Será que ele fez... Meu pai fez um buraco aqui! Cara, o meu pai é um gênio! Beleza! Modo ratinho! Agora estou aqui no meu modo ratinho pequenininho! Vamos passar por aqui! Vamos passar por aqui! Ótimo! Ótimo! Beleza! Ai, ai! Vamos escapar dessa prisão! Consegui! Escapei da prisão! Cara, esse gato é meio bobinho, na verdade, né? Porque ele nem viu que tinha um buraco na parede! Enfim! Olha só! Arma anti-rato! Cara, tem uma arma anti-rato! Que medo! Tá, mas aqui está o queijo lendário! E agora é só pegar esse queijo lendário e levar para o meu papai! É isso! E ele vai estar curado 100%, certo? Vamos pegar esse elevador e vamos para cima aqui agora! Ótimo! E agora eu preciso escapar daqui! Eu vou ver como é que está a minha janta! Ele não me viu! Ele não me viu! Que bom! Que bom! Que bom! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Foge daqui! Beleza! Ótimo! Ótimo! Ai, tem um ratinho aqui ainda! Ótimo, 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 ótimo! Beleza! Vou levar meu pai agora aqui! Vamos lá! Papai! Papai! Ai, meu Deus do céu! Ai, o que que foi? Ai, meu Deus do céu! Papai! Ai, meu Deus do céu! Você está... Você não está bem, na verdade! Pai, eu trouxe aqui para o senhor! Aqui está o queijo lendário que você me pediu! O queijo lendário! Eu espero que você melhore com isso! Caramba! Pai, você está... Eu estou até falando normal agora! A sua voz era assim, eu não sabia disso! É, é... Quando eu era jovem, quando eu tinha apenas dois dias, sabe? Papai do céu! Meu Deus do céu! Você... Em breve, eu acho que meu pelo vai voltar! Que legal, que legal, que legal! O meu pai está de boa!